Fala pessoal, beleza? De hoje com mais uma dica legal pra vocês aqui. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer cortes aqui no CapCut pra você postar no Shorts no YouTube, no TikTok, no seu Instagram, onde você quiser. E com isso conseguir monetizar seus vídeos aí, tá? O primeiro site que a gente vai utilizar é aqui o capcut.com. Só você colocar no Google CapCut, é assim que escreve, ó. CapCut Download. Você vai entrar nessa página aqui, você pode baixar gratuitamente. Vai baixar um arquivinho aí pra você instalar. Vamos deixar ele instalando aqui. O outro site vai ser o Pixels.com que a gente vai fazer aqui o download de vídeos, se a gente precisar, ou de imagens, tá? Só você digitar aqui o que você precisa. Eu coloquei tomando café, ele vai procurar todas as imagens aqui tomando café. Se eu colocar vídeos, ele vai pesquisar vídeos referente a tomar café. Só você clicar em baixar, ele vai fazer o download pra você. E na outra página aqui é o YouTube Estúdio de Bibliotecas de Áudio. pra você não cair em direitos autorais, tá? Você tem músicas, efeitos sonoros. Então, tem pessoas que não gostam de usar áudio com voz, tal. Então, aqui nós temos algumas possibilidades de fazer uns testes, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Beleza? E aqui eu tenho a opção de filtrar também aqui, certo? Filtrar por gênero. Eu posso colocar aqui qual é o estilo de... Baixar aqui. Vamos colocar aqui reggae e fazer os testes, ó. Tá? Vamos dizer que eu gostei dessa música. Eu venho aqui e clico em fazer download e baixo o áudio, tá bom? Vamos lá, versão. Depois eu atualizo isso daqui. Vou abrir aqui o CapCut. Você pode fazer o login com o seu Gmail aí, se você quiser. Novo projeto. Beleza. O que eu vou fazer? Eu posso clicar em importar aqui e puxar todos os arquivos que eu vou utilizar. Ou, se não, você pode selecionar, arrastar e soltar pra dentro aqui. Certo? Aqui eu tenho a parte que é mais importante, que é a parte de timelines. Aqui eu tenho agulha, no caso. E eu vou pegar, vou clicar no mais aqui. Ele vai adicionar o vídeo que eu fiz um teste aqui, ó. Fala aí, pessoal. Beleza? E aqui eu tenho a parte de zoom. Que eu posso dar um zoom manualmente aqui e voltar, tá bom? Eu posso vir no mais também aqui, ó. Pra eu conseguir ter uma visualização melhor aqui do conteúdo do meu vídeo. Certo? Vou dar um play aqui pra vocês verem, ó. Fala aí, pessoal. Beleza? Seguinte, eu tô gravando pra gente fazer o nosso tutorial aí de CapCut. Como você conseguir gravar os seus vídeos aí. Tá bom, pessoal. Beleza. O que eu vou fazer primeiro aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é editar esse vídeo. Então, você pode perceber que no comecinho aqui, ó. Ele tem o espaço que tá... Não tá falando nada. Imagina o cara abrir o vídeo. Você vai abrir o vídeo aí e fica esse espação aqui, ó. A gente tem que cortar. Começar daqui, por exemplo. Eu posso aumentar mais. E com a seta para a direita, para a esquerda, eu consigo subir um frame. Ou descer um frame. E aí, eu consigo cortar. Então, aqui eu tenho a parte da... Como se fosse a tesourinha, que é o DVD. No meu caso, eu configurei como essa. Para você configurar e deixar do jeito que você quer as configurações, no caso, ele é Ctrl B por padrão. Eu fiz... Deixa eu tentar lembrar onde que eu vim aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Em menu ajuda atalhos. E aqui eu tenho os atalhos, tá? Eu cliquei aqui e selecionei configurar. E coloquei o S e dei um salvar. Que para dividir, ele é Ctrl B, tá? Então, eu gosto de trabalhar com o S. Então, eu tenho aqui o espacinho. Eu venho até aqui onde eu quero cortar. E dou o dividir. Olha lá, ele dividiu. Eu posso vir aqui, deletar. Ou clicar na lixeirinha. Que eles já dividem. Olha como ele começa agora. Olha aí, pessoal. Beleza? Tá entendendo? Então, aqui eu começo a fazer todas as edições. Tá? Vou cortar aqui também. E cortar aqui também. O espaço. Olha lá agora. Tá vendo? Então, ele já ficou um vídeo bem mais interessante para trabalhar. Aqui eu tenho um espacinho também. Eu posso cortar. Olha lá. Redes sociais. Vou cortar. Vamos falar aqui sobre colocar efeito nos vídeos. Usar vídeos à parte. de imagens. Colocar legendas automáticas. E agora eu vou deixar o espaço de silêncio que nós vamos cortar. E você precisa... Olha lá o espaço. Cortar também. 3, 2, 1. Beleza. Aqui ele começa o silêncio. Certo? Olha como que fica. Tá vendo? O vídeo não tá rolando. Pronto. Cortei. Olha lá. Então, eu vou cortar o silêncio. E olha agora. 3, 2, 1. Já temos alguns segundos de silêncio. Já cortamos. Tá certo? Então, eu vou cortar o vídeo aqui. Beleza. Eu quero trabalhar só com esse... Espaço de tempo de vídeo aqui. Então, aqui a gente já aprendeu cortar, tirar o silêncio do vídeo e tudo mais. Beleza. E aqui, gente. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e vou jogar a minha... Eu já coloquei essas fotos aqui, né? Vou jogar aqui na camada de cima. Então, você pode selecionar tudo aqui e colocar na camada de cima ou a camada de baixo. Depende de onde eu quero que essa imagem apareça. Nesse caso aqui, tá vendo que a imagem está em cima? Eu posso colocar, no caso aqui, jogar ela para baixo. Deixa eu só selecionar tudo aqui e jogar para cima. Ela iria sumir. Beleza? Então, eu vou deixar ela aqui para baixo. E nesse espaço aqui, eu quero que esse vídeo, no caso, apareça. Podia ser uma imagem. Tanto faz, pessoal. Olha lá. Tá, então eu vou vir aqui. Eu posso dar uma aumentada. Deixar ela assim. Aqui eu posso descer a parte do áudio do vídeo para não aparecer nada. E aqui eu vou cortar e vou finalizar. Olha como ficou. Certo? Então, aqui eu tenho os efeitos que eu posso... Eu estou mostrando as ferramentas, pessoal. Criatividade é por conta de vocês aí. Tá bom? E aqui eu tenho alguns efeitos. O que está com o Pro, não vai dar para usar, porque daí tem que pagar. Mas eu vou tentar usar os efeitos gratuitos aqui. Vou jogar em cima do vídeo. Olha lá. Tá vendo? Como que fica? Vamos pegar um outro videozinho aqui. Olha lá. Entendeu? Então, você pode testar os efeitos depois. Bacana. Então, agora, o que eu faço? Eu pego. A gente já jogou o vídeo que a gente queria. Eu tenho também a parte do áudio. Eu venho em mídia aqui e pego e coloco esse áudio aqui embaixo. Arrasto. Ou clico em mais. Ele vai jogar também. Olha só. Se eu começar aqui em cima, no caso, no começo... Fala aí, pessoal. Fala aí, pessoal. Beleza? Tá vendo que o áudio ele está... Não dá para você entender muito bem? Você vem aqui, ó. Abaixa um pouquinho a tonalidade do áudio. Tá? Vamos começar aqui, que o áudio fica um pouquinho mais alto aqui. Vamos lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Eu estou gravando para a gente fazer o nosso tutorial aí de CupCut. Como você conseguir gravar os seus vídeos aí para as redes sociais. Já temos... Beleza? Então, beleza. Eu vou pegar, vou apagar esse outro espaço aqui também. Para deixar o vídeo e vou cortar aqui esse áudio. Ok. Eu posso arrastar esse áudio para cá. E está vendo aqui, ó. Que na hora que eu passo o mouse, ó. Ele tem uma bolinha aqui, ó. Eu posso jogar um pouquinho para cá, que ele vai dar que nem um fade, ó. Ele vai... Ele vai abaixando o áudio. Fade out aqui, ó. Está vendo, ó. Que eu mexo aqui, ele mexe aqui embaixo também. E aqui o fade in, ó. Para começar. Ele começa abaixo e vai ficando no tamanho normal do áudio que nós vamos colocar no vídeo aqui, ó. Está vendo, ó. Chegando aqui, ele vai baixar um pouquinho, ó. Entendeu? Então, você pode usar esse efeito se você quiser também. As legendas automáticas, né, pessoal. Beleza, pessoal. Vou selecionar aqui, né. Os vídeos. Vem aqui em texto. Legendas automáticas. E aqui o idioma. Eu vou colocar aqui português, né. Senão, ele vai pegar aí português, brasil e do Pro. Eu não vou utilizar nada. E vou criar. Olha lá, ó. Ele vai criar a legenda automática aqui para o meu vídeo. Já criou. E eu posso selecionar aqui na legenda, pessoal. E aqui eu tenho alguns efeitos, ó. Tá? Aí, eu posso baixar aqui. Ele vai mudar o efeito aqui, ó. Tem mais alguns aqui também. Você pode fazer os testes, ó. Está vendo, ó. Olha aí, pessoal. Beleza? E aí, você pode ver qual o melhor. Se encaixa no seu projeto aí, tá? Lembrando que você tem que tomar cuidado para não selecionar o Pro, que ele não salva o vídeo depois. Tá ok? Vamos pegar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos fazer o nosso tutorial aí de CupCut, como você conseguir gravar os seus vídeos aí para as redes sociais. Certo, gente? Beleza. Terminou o seu vídeo? Você pode vir em exportar, né. Clique em exportar. Seleciona a pastinha onde você quer salvar o seu vídeo e está salvo. Agora, por exemplo, assim. Eu tenho aqui, ó. A proporção. As proporções aqui, por exemplo, assim, ó. Eu quero gravar para shorts, por exemplo. Para TikTok. TikTok, eu seleciono aqui, ó. Tá vendo? Ele aumenta aqui. E aí, eu consigo o quê? Trabalhar com o meu vídeo. Eu vou apagar aqui, no caso, né, ó. Vou pegar aqui, vou apagar. No caso, vou pegar esse vídeo, vou jogar ele para cima. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dar uma aumentada no meu vídeo aqui. Lembrando que eu tenho que sempre selecionar onde eu quero trabalhar. Ó, eu jogo ele para cima aqui. Eu vou pegar essa imagem, tá? Vou jogar, aumentar ela para o tamanho total aqui do meu vídeo. Aqui, na verdade, isso aqui é um vídeo também, né. Então, tem que ver se ele tem um tamanho certo aí. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou apagar. Se é uma imagem, eu consigo arrastar até o final. Fala aí, pessoal. Beleza? Então, ó. Beleza. Vou selecionar novamente o vídeo aqui. Eu quero que ele fique até na metade aqui, ó. E aqui eu tenho um outro vídeo embaixo. Já viu aqueles vídeos que o pessoal faz? Que tem um vídeo embaixo e a pessoa falando em cima? É isso aqui, ó. Aí você configura, você baixa qual você quer aí. Certo? E pode montar aí do jeito que você achar melhor. Tá bom? Aí eu posso vir de novo aqui. Clico em legenda. Crio a legenda aqui automática, tá? Olha lá. Ele criou a legenda para mim. Posso aumentar ela aqui e jogar no meio aqui se eu quiser, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho só. Colocar bem no centro aqui, ó. Vou diminuir mais um pouquinho. Olha lá, ó. Como aqui eu cortei o vídeo, ele fica... Eu tenho que fazer parte por parte, tá? Então eu aumento de novo aqui e vou deixando do jeito que eu quero. Olha lá, gente. Certo, gente. Então isso aqui é uma ideia. Eu estou passando para vocês fazerem aí. Vocês usam a criatividade de vocês, ó. Olha lá, beleza. Eu estou gravando para a gente fazer o nosso tutorial aí. Então você pode pegar imagens, colocar aí, baixar áudio, outros vídeos. Você monta conforme o assunto do vídeo que você vai utilizar. Aqui eu tenho os stickers, certo? Na parte de textos. Deixa eu selecionar um texto aqui também, ó. Vou voltar aqui em textos. Aí vem o texto aqui. Adicionar um texto. Mais populares. Aí eu tenho aqui a parte de texto, ó. Vou adicionar um texto aqui. Beleza, ele adiciona um textinho para mim. Eu posso aumentar o texto, trabalhar nele. Clico no texto, por exemplo, ó. Eu venho aqui em básico. Eu consigo mudar o que eu quero falar no texto, tá? Aqui eu tenho alguns modelinhos, certo? Veja qual que não está com o pró no caso. Então aqui eu tenho modelos também que eu posso ver alguns efeitos. Beleza. Populares, básico. Aqui tem algumas coisas que você pode pesquisar também para você colocar, ó. Entendeu? Então você pode fazer nos testes aí, pessoal. Então você faz aí do jeito que você achar melhor. Faz os testes, verifica. Fuça para você ver se tem alguma coisa legal para vocês. E depois é só exportar o vídeo e subir nas redes sociais aí. Tá bom? Só um extra aqui para vocês, pessoal. Uma dica bônus aqui. Quando você for trabalhar com legendas, tá? Por exemplo assim, ó. Vou gerar uma legenda aqui. Clica em legenda. Ele vai fazer aqui a conversão. Vai identificar a inteligência artificial do programa. Detecta o áudio. E cria as legendas aqui. Como nada é 100%, né? Por exemplo assim, ó. Vamos lá, ó. Às vezes, o que acontece? O português sai errado. O que você faz? Você seleciona aqui a legenda, no caso. Tá? Seleciona a legenda. Vê se tá aqui, às vezes, tá em texto. Você muda para a legenda. E aqui eu tenho todas as partes de textos. Tá vendo, ó. E aí, pessoal? Beleza, ó. Você clica e você altera o texto e corrige se tiver algum erro de português. Só você selecionar em qual parte que tá. Outra dica, gente, é a parte de zoom, que é o seguinte, ó. Clica em vídeo aqui. Vou dar um exemplo básico. Em posição e tamanho, eu vou clicar aqui, ó. Nessa primeira opção, ele vai criar um frame aqui. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui com a agulha até a posição que eu quero que pare o zoom. Tá? Beleza. Aí eu venho com a escala aqui e aumento um pouquinho. Beleza, ó. E aqui, ele vai parar o zoom. Aí eu dou um corte no vídeo. E aí, eu faço o quê? Eu volto o vídeo normal. Vocês vão entender, tá? Só faz aí que vai dar certo. Beleza. Olha só como que vai ficar, ó. Olha aí, pessoal. Beleza? Seguinte, esse dia que eu tô gravando, pra gente fazer o nosso tutorial aí de CupCut. Como você conseguir gravar os seus vídeos aí pra acessar. Ah, não. Cortou errado aqui, pessoal. Foi mal. Pera aí. Aí, depois que ele sair do keyframe aqui, ó. Que eu corto e volto o zoom. Senão, ele vai dar erro ali, ó. Beleza, ó. Preste bem atenção aqui, ó. Que você vai ver o vídeo subindo, ó. Tá vendo, ó. O tutorial aí de CupCut. Como você conseguir gravar os seus vídeos aí pras redes sociais. E conseguir monetizar, também, tá? Vamos falar aqui sobre colocar efeito nos vídeos. Usar pontos à parte. Imagens. Colocar legendas automáticas. Entendeu? E agora, eu vou deixar o espaço de silêncio. Aí, ele pegou e deu o zoom aqui, ó. Que é bem imperceptível, né? Olha onde o vídeo começa aqui, ó. Seguinte, esse dia que eu tô gravando. Ele vai subindo, ó. Fazer o nosso tutorial aí de CupCut. Como você conseguir gravar os seus vídeos aí pras redes sociais. Entendeu? Eu vou tentar diminuir aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, pessoal. Beleza? Seguinte, esse dia que eu tô gravando. Olha lá. Tá indo mais rápido agora, ó. Fazer o nosso tutorial aí de CupCut. Como você conseguir gravar os seus vídeos aí pras redes sociais. Entendeu, pessoal? Então, era essa a dica que eu queria deixar pra vocês aí. Valeu. E para finalizar essas dicas, pessoal. Por exemplo, assim, ó. Eu tenho três vídeos aqui. Eu quero colocar um vídeo na frente do outro. Tá certo? Se eu pego aqui, arrasto e solto, ele já fica assim. O que acontece? Eu tenho três camadas aqui, ó. Três vídeos diferentes, tá? Eu vou diminuir um pouquinho pra ficar rápido pra mostrar pra vocês. Olha só. Beleza? E aqui? Ah, eu quero que esse vídeo fique no início. Por exemplo. Como essa camada tá no primeiro aqui. O primeiro vídeo que vai iniciar é esse aqui. Né? Eu posso configurar, aumentar ele aqui no caso. Mas tá selecionado o último. Seleciono ele. E regulo a posição na tela. Tá? Pra eu colocar ele em primeiro aqui, ó. Pra ficar no topo. No caso aqui. É esse outro, ó. Eu regulo no caso. Seleciono o vídeo. E regulo aqui. Beleza. Aí, beleza. Eu quero colocar ele em segundo aqui. E esse outro em terceiro, ó. Entendeu? Aí ele vai começar o primeiro, segundo e o terceiro. Tá? E assim eu posso mudar aonde eu quiser, ó. Por exemplo. Agora eu quero que esse aqui fique em primeiro. Eu jogo numa timeline de baixo. Pego o outro, jogo aqui. E pego o outro e jogo aqui, ó. Aí ele fica primeiro aqui, ó. Outro e outro. Se eu quero que esse aqui fique em primeiro, eu só jogo ele pra cima. Jogo o outro aqui. E jogo o outro aqui. É assim que você trabalha. Tá vendo? Prontinho, ó. Ficou no primeiro, no segundo e no terceiro. Tá? Aí você faz a jogada de vídeos aí, pessoal. Fechou? Ah, mas eu não quero que fique aquela transição seca, né? Passa um pro outro, tu seca. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar um vídeo aqui, no caso. Venho em transições. Tem alguns efeitos aqui gratuitos, né? Ó. Eu posso selecionar ele. Tá vendo, ó. E arrasto aqui aonde eu quero que ele fique. Dou um ok. Olha lá como vai ficar agora, ó. Deu um efeito mais legal. Certo? Vamos ver um outro aqui. Vamos pegar esse aqui agora. E jogo aqui, ó. Em cima do vídeo, ó. Entendeu? Tá lá. Posso selecionar e dar um delete. Clico em cima dele e dou um delete. Ele muda o efeito. Vamos ver esse outro efeito aqui, ó. Esse aqui é legal. Vamos ver como vai ficar, ó. Entendeu, pessoal? Olha lá, ó. Certo? Então é assim que você trabalha com transições. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado do fundo do meu coração mesmo. Que vocês consigam fazer as edições. Lembra da proporção aqui, ó. Aqui tem as proporções aqui, ó. Instagram. Você pode testar. Se não ficou muito legal, você volta aqui e muda as proporções, ó. Certo? Ó. Coloca um vídeo aqui. Deixa eu apagar aqui os efeitos agora. Ui, ui, ui. Posso colocar um em cima do outro aqui, ó. Pra rodar todos os vídeos juntos. Ó. Tá vendo? Coloca um vídeo embaixo aqui. Vou selecionar aqui. Vou colocar no meio aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro, segundo. Segundo e terceiro, tá? Olha lá, ó. Vamos aumentar ele um pouquinho aqui. Vamos ver como que vai ficar. Tá vendo? Aumento um pouquinho. Aí eu venho aqui, ó. Posso alinhar o tempo deles. Ok? Olha lá, ó. E passa todos o mesmo tempo. Só você usar a sua criatividade aí, pessoal. Fechou? Tchau, tchau.